Hoje eu tenho uma exploração de graças a treina do teu amor Como é que é? Manda sentimento Sim senhora Esse é o artista Adrenalina Adrenalina do amor em mim está tão alta Que eu já não suporto estar longe de ti Adrenalina do amor em mim está tão alta Que eu já não suporto estar longe de ti Canta comigo amor E a noite quase que eu não durmo Eu fico molhada Tô de amolhada De tanto transpirar Eu sinto frio Não sou com febre mas o termômetro marca você Acho que estou virado Aí cadê você? Meu ar puro Meu casaco humano E a noite quase que eu não durmo Fico molhada Fico molhada Todinha molhada E tanto transpirar Eu sinto frio Não sou com febre mas o termômetro marca você Acho que estou a delirar Aí cadê você? Meu ar puro Meu casaco humano E a menina gozana Amoreia E a menina gozana Amoreia Como é que é? Sim Esse aqui é o artista Com vocês aí Com vocês Madrinha Todo mundo com a mão no ar Vamos a banhar Segura Agora é contigo Joel Canta vamos Canta vamos E o Jamido Sim senhora meu rapaz Esse cabelo é meu Fiquem com a paz do Senhor Tchau Tchau É É É É É